Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre os aniversariantes do dia Highway to Hell do ACDC e Ride the Lightning do Metallica Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva E pra você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto E hoje vamos falar dos aniversariantes do dia, dia 27 de julho Então temos ACDC, Highway to Hell, 41 anos e Metallica Ride the Lightning Aí completando 36 anos Então vamos falar um pouco sobre esses álbuns hoje, álbuns clássicos dessas duas bandas Então vamos começar falando do Metallica Ride the Lightning Lançado no dia 27 de julho de 1984 Segundo álbum de estúdio do Metallica E curiosamente ele saiu um ano e dois dias depois do seu álbum de estreia, o Kill & All E esse álbum aqui foi gravado na Dinamarca e os caras levaram apenas 3 semanas pra gravar essa porrada aqui O Ride the Lightning traz um amadurecimento natural do Metallica As canções mais trabalhadas, traz muita coisa acústica, as melodias também mais trabalhadas Muito por conta do Cliff Burton na banda, que era um grande mentor do Lars e do James E o Ride the Lightning tem também composições trazendo ainda créditos para o Dave Mustaine Que já tinha sido chutado lá antes do lançamento do Kill & All E é interessante lembrar também que 3 anos depois Metallica já teria assinado com a Electra Records Aí a Electra foi lá, relançou o Ride the Lightning E aí os caras venderam 500 mil cópias A gente teve 3 singles também no Ride the Lightning Que foi Fade to Black, Creeping Death e For Whom the Bell Tolls E é bom lembrar também que graças a resposta positiva do Ride the Lightning Metallica acabou sendo escalado pra tocar no Monsters of Rock E aí dividiu o palco com Ratch e com Bon Jovi O Ride the Lightning foi relançado com uma edição deluxe em 2016 E hoje ele é 6 vezes platino, ou seja, ele já vendeu mais de 6 milhões de cópias E aí dando segmento aos aniversariantes do dia Vamos falar do Highway to Hell Sexto álbum de estúdio do ACDC Lançado em 27 de julho de 1979 E foi o último álbum com o vocalista Bon Scott Que viria a falecer em fevereiro de 1980 Highway to Hell é um dos meus álbuns favoritos do ACDC E é um dos mais aclamados da banda também A gente tem 3 singles nesse álbum aqui Que é a música Highway to Hell Touch Too Much e Girls Got Rhythm Ele tem uma pegada bem rock and roll Puxada pro blues, pro hard rock E o interessante desse álbum aqui É que ele foi gravado Parte na Austrália, em Londres e na Flórida E aí eu vou pedir pra você Me dizer quais são as suas faixas favoritas Tanto do Ride the Lightning Quanto do ACDC Highway to Hell Galera, eu vou ficando por aqui Se você não deixou seu like maroto, deixa aí agora Um abraço a todos, até o próximo vídeo Valeu, fui! Música Música